Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Zip, é o Zip Master Cargo. Já temos um vídeo que eu mostrei para vocês no comecinho do mês de outubro falando das vantagens do Zip. Agora eu quero mostrar os benefícios do Zip, por que o Zip serve e como passar na maquininha o Zip. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, neste vídeo aqui do Zip, dá uma olhadinha nesse trecho aí do vídeo, onde eu mostro para vocês as vantagens de ter o cartão Zip sem anuidade para sempre. E aí você tem aí um cartão Zip sem anuidade para você poder contratar aí, você vai pedir o cartão através desse link, entrar na fila de espera e se aprovado você vai receber o cartão Master Car Gold sem anuidade do Zip para você usar, com a tecnologia Contactless por aproximação. Lembrando que o cartão Zip é um cartão Master Car na versão, na variante Gold e não tem anuidade para sempre. Ele vem com a tecnologia Contactless por aproximação, onde você pode pagar por aproximação usando o cartão ou usando o chip do cartão. Neste momento eu vou usar então o cartão através da tecnologia por aproximação e em seguida vou usar o chip para vocês verem que funciona das duas formas usando o cartão do Zip. Eu vou usar aqui o valor de R$5 e vou pagar por aproximação usando o Zip. Então eu vou usar então a maquininha, R$5, vou passar aqui no crédito, porque é crédito, não é débito e vou pagar por aproximação fazendo assim. Ok, dá uma olhadinha, pede se é avista ou parcelado, avista, ok, avista, processando, vocês podem ver comigo, aprovado, pedindo para enviar o comprovante, vou falar que não, pronto, a venda foi concluída do Zip. E já chegou para mim aqui o comprovante falando que eu já usei os R$5, a compra está aprovada conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Agora eu vou fazer o que? Uma transação usando o cartão do Zip pela tecnologia do chip. Conforme a gente faz no dia a dia, se tem pessoas que não gostam de pagar por aproximação ou deu algum problema na maquininha, não quis fazer a transação usando o Contactless, então eu vou inserir o cartão do Zip na maquininha, cada maquininha tem uma forma de passar, às vezes ela entra pela frente, na vertical, outras é pela lateral, então você vai dar uma olhadinha. Aqui eu vou colocar R$3, para não causar o cancelamento da venda, para não dar fraude, tá? E ele vai pedir então a senha, e neste caso eu irei colocar a senha de 4 dígitos que você escolheu, processando, tá vendo? Processando, aí ó, venda aprovada, e agora eu vou fazer o que? Retirar o cartão do Zip, pois a venda já foi concluída, e eu vou pôr que não, não quero emitir o comprovante, neste caso é um teste que eu estou fazendo para vocês conhecerem. Viu aí? Chegou outra mensagem então, conforme vocês estão vendo, R$3, compra aprovada no aplicativo do Zip, com o cartão de crédito do Zip Mastercard Gold. Agora que vocês viram como que uso o Zip, pelo Contactless ou pelo chip do cartão, agora vamos conhecer os benefícios que esse cartão tem, além de não ter anuidade, vamos conhecer o que ele tem mais de melhor, neste cartão que não tem anuidade, veja? O Zip tem o programa Surpreenda Mastercard, você compra um produto e leva o segundo totalmente grátis, pelo Surpreenda da Mastercard, no caso versão Gold. Ganha um ponto toda vez que usar o seu cartão de crédito do Zip, independente do valor da sua compra. A partir de 5 pontos, você pode comprar um produto e levar outro para compartilhar com alguém especial. Isso tudo usando o cartão do Zip. Por exemplo, você quer usar o cartão do Zip em uma loja, como por exemplo em um restaurante, e ele participa do programa Surpreenda Mastercard, geralmente você vai usar o cartão, vai pagar o primeiro e o segundo virar de graça. E compra um produto, um prato, geralmente o segundo é grátis, então já pensou você levar a sua pessoa querida com você e poder pagar no cartão Gold e ter um benefício desse? Pois é, Surpreenda Mastercard junto com o cartão do Zip Mastercard Gold. Proteção de compra, suas compras realizadas com cartão de crédito Zip, protegidas contra dano e roubo por até 30 dias. Pois é, este é um dos benefícios fantásticos que o cartão Zip tem junto à bandeira Mastercard Gold. Proteção de preço, se comprar um produto e encontrá-lo depois com um preço menor em até 30 dias, você pode solicitar o reembolso da diferença do produto. Imagina, você comprou um aparelho de celular com o cartão do Zip e este aparelho de celular teve alteração de preço. Já pensou você pedir o reembolso da diferença porque houve uma queda do valor? Pois é, você pode ir com o cartão Zip Mastercard Gold. Ou ainda, comprou um liquidificador. O liquidificador teve um preço de R$350, ele baixou para R$299, você pode pedir a diferença do preço até 30 dias pelo seu cartão Zip Mastercard Gold. Seguro garantia estendida. Estende os termos da garantia do fornecedor ou loja por até um ano para a maioria dos produtos que você comprar integralmente com o seu cartão Zip Mastercard Gold sem pagar nada a mais por isso. Já pensou você comprar um produto, por exemplo, esse mesmo liquidificador que eu acabei de falar para vocês, geralmente de fábrica tem 6 meses de garantia. O cartão Gold, você comprou ele com o cartão Gold do Zip, ele te dá mais 6 meses totalmente grátis pela garantia estendida no caso do Mastercard Gold cartão Zip. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Estes são os benefícios que o cartão Zip Mastercard Gold tem para você aqui no Brasil, usando o seu cartão pela tecnologia contactless ou pelo chip, sem pagar nada por isso. Anuidade zero, zero para sempre. Se foi aprovado, você pode ter o cartão aí, zero anuidade, com todos os benefícios que eu acabei de falar para vocês, e usando as duas formas de pagar, por aproximação ou pelo chip. Eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para o nosso abraço então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.